Últimas notícias! Os pinguins desaparecidos foram encontrados! Muito bem, pelas minhas informações, o pesquisador genético Dr. Octavius Bryan encontrou os pinguins e está trazendo aqui para Battery Park, em Nova York. Os pinguins estão voltando! Ah, nossa, fecham! Amantes dos pinguins de todo o mundo, adivinhem quem encontrei? Não foi fácil, mas ver os pinguins receberem o que merecem faz tudo valer a pena. Essa frase foi muito esquisita. Estou tão animado! Agora. Capitão! 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 Rico! Kowalski! Até parece que eu posso ouvir a sua vozinha chamando a gente. Vocês têm que sair daí! Vocês têm que começar a mugir! Por que será que ele fez mu? E como é que eu vou saber? Eu não sou o fantasminha do recruta! Estão prontos! A versão nova e melhorada dos pinguins! 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 Oh! O povo ama vocês! Ah não, o que aconteceu? Ninguém mais gosta de vocês? Bom, a brincadeira mal começou. Vejam só isto, pinguins. Alguém chame a dedetização! E quando eles levarem vocês, então jamais voltarão! Ah! Oh! Muhm! Oh! Deus! Ah não, ah não, ah não. O que eu faço? O que eu faço? Caramba! Que é o ruim para eu perder! T Peço verde...? Podem vir? Querem brigar? Vão querer me encarar? Epa! Opa! Esqueceu de um! Que dia maravilhoso no parque! Capitão! Espera! Espera aí! O que está fazendo? Capitão! Não coma isso! Capitão, escuta! Sou eu! Sim! Recruta! Tenho um plano, mas preciso da sua ajuda! Preciso do meu, Capitão! É? Recruta? Sim! Isso mesmo! Recruta! Você está vivo? Ah, eu não acredito! O Valsky, controle-se! O Valsky, a Eva está preocupada com você. Está? E o que ela disse? Ela falou o meu nome especificamente e tipo assim, ela chorou, hein? Detalhes, eu quero saber. Conta pra mim. Recruta, você está vivo. Vem cá. É uma sensação estranha, mas eu estou feliz. Rico, tem que prestar atenção. Você... Acho que você não mudou muita coisa. Coitado! Parece que voltamos ao trabalho, rapazes! E o nosso trabalho é salvar pinguins. Quem está comigo? Eu estou dentro. Como posso? Vamos fazer e acontecer. Senhor, quanto tempo ficamos nessa posição, hein? Até atingirmos o máximo da nossa maneirice. Tá, beleza. Só precisamos de um plano. Eu tenho um. É, é, é. O bom raio do Dave. Bom, eu pensei que se a gente conseguir reverter o raio, talvez a gente possa trazer todos de volta ao normal. Reverter o raio? É brilhante, mas isso é impossível. Para reverter o raio, precisaríamos substituir o soro da medusa por uma fonte de energia de fofura quase imensurável. Fofura imensurável? Onde é que vamos encontrar isso? Não, peraí, recruta. Não! Não sabemos o que pode fazer com você. Legal. O raio. Deu certo. Deu certo! Recruta, você está bem? Estou. Peraí. Mão no bumbum. Tem uma mão saindo do bumbum. E isso não estava aí antes não, hein? Saia daí! É uma ordem! Permissão para desafiar a ordem. Permissão negada. Então eu nego sua negativa. Arriscado de umas recruta, já fez nascer uma mão no seu bumbum? Mas eu sei que dessa vez tem que ser eu. E acho que o senhor também sabe. Eu sou a arma secreta! Eu sou a arma secreta! Eu sou a arma secreta! Tchau, tchau.